Você mulher que já viveu, que já sofreu, não minta Um triste adeus, nos olhos seus, a gente vê mulher de trinta No meu olhar, na minha voz, um novo mundo sinta É bom sonhar, sonhemos nós, eu e você, mulher de trinta Amanhã sempre vem, eu amanhã pode trazer alguém Amanhã sempre vem E o amanhã pode trazer alguém Você mulher que já viveu, que já sofreu, não minta Um triste adeus, adeus nos olhos seus, a gente vê mulher de trinta No meu olhar, na minha voz, um novo mundo sinta É bom sonhar, sonhemos nós, eu e você, mulher de trinta Ai, 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 eu e você, mulher de trinta Só eu e você, mulher de trinta É bom sonhar, eu e você, mulher de trinta